Fala pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o que aconteceu de mais bacana, mais legal no Mundial de Mountain Bike. Bom pessoal, a competição de mountain bike mais esperada e mais aguardada do ano aconteceu esse final de semana, dos dias 5 a dia 9 de setembro. Em Lesenheit, na Suíça, é o Mundial de Mountain Bike nas modalidades de Downhill e Cross Country. Bom, a prova de Cross Country aconteceu num percurso de 4.200 metros, com um trecho inicial de aproximadamente 500 metros de subida. Depois desse trecho, começavam ali os pontos mais técnicos da prova, zigzags, áreas com muitas raízes, um trecho de floresta com muitas raízes no chão que dificultava a pilotagem dos ciclistas. E também trechos de alta velocidade em descida, com vários drops para os atletas superarem. Bom, no dia 5, primeiro dia oficial do evento, aconteceu a prova de revezamento por equipes. Era uma prova em que 4 ciclistas tinham que dar 5 voltas no percurso e essas equipes eram as equipes por país, né? Então tinha lá Austrália, Suíça, França, Alemanha, Itália, várias seleções aí competindo. E cada equipe tinha que ter pelo menos uma ciclista mulher. E a equipe vencedora foi a equipe suíça, que corria em casa com a participação do atual campeão mundial Nino Schutter e também da campeã mundial Yolanda Neff. No dia 8, então, aconteceu as provas de Cross Country Olímpico, entre homens e mulheres na categoria Elite. Entre as mulheres, as grandes favoritas eram a atual campeã mundial, que corria em casa, Yolanda Neff, a americana Kate Courtney, canadense Emily Batch e a Anika Landved, que vinha numa ascensão incrível na temporada. Pelo Brasil, as nossas representantes eram a guerreira Raiza Goulão e a experiente Jaqueline Mourão, campeã brasileira. Bom, a prova começou com uma largada bem interessante. A Anika Landved já pulou na frente e já saiu disparado ali para assumir a primeira colocação. A Yolanda Neff, que também largou na linha de frente, ela largou mal e caiu para a quinta posição. E a brasileira Raiza Goulão, que largou na segunda linha de largada, ela conseguiu largar muito bem e chegou à sexta posição. Bom, até a metade da primeira volta, a Anika disparou na frente e conseguiu abrir 10 segundos da Kate Courtney, que era a segunda colocada. E a Yolanda Neff não vinha muito bem não, ela ainda caiu da quinta para a oitava colocação. Bom, a primeira volta terminou, então, com a Anika 13 segundos à frente da Kate Courtney. Em terceiro lugar estava a Emily Batch, em quarto a Maya Voluskova e em quinto a Inder Gantt. Bom, na segunda volta a Anika liderou Soberana e disparou na frente, abrindo uma distância muito significativa e confortável para a segunda colocada. Enquanto isso, a Yolanda Neff fazia muita força para se reconectar às primeiras colocadas e conseguia assumir, então, a quarta colocação. Ainda na segunda volta, num trecho mais técnico, a Kate Courtney teve dificuldades técnicas para ultrapassar aquele trecho e a Emily Batch aproveitou para se aproximar. E aí, ao final da volta, a Emily Batch conseguiu fazer a ultrapassagem na Kate Courtney, assumindo, então, a segunda colocação. A terceira volta ficou marcada, então, pela Emily Batch conseguindo se distanciar um pouco da Kate Courtney, da segunda para a terceira colocação, e a Yolanda Neff conseguindo se aproximar um pouco da terceira colocação. Mas foi uma volta também que a Anika Landwets tomou um susto. Ela sofreu uma queda num trecho técnico ali da volta, e ela tinha uma distância de 45 segundos de vantagem para a Emily Batch, e ela acabou perdendo essa vantagem, que caiu para apenas 12 segundos. Bom, ao longo dessas três primeiras voltas, a brasileira Raiza Goulão foi perdendo rendimento, e nesse momento da prova, ela era a trigésima terceira colocada. A outra brasileira, a Jaqueline Mourão, era a quadragésima. Bom, na quarta volta, a Anika voltou a abrir na frente da prova para a segunda colocada, que nessa altura da prova já era novamente a Kate Courtney, que conseguiu, durante a volta, se aproximar da Emily Batch e fazer a ultrapassagem. Na briga ali pela quarta colocação, que estava a Yolanda Neff e a Danita Daly, essa briga começou a ficar menos intensa, porque nos trechos mais técnicos, a Yolanda Neff começou a se distanciar da Danita Daly, que já perdia rendimento. A quinta volta foi marcada por uma rápida aproximação de Kate Courtney à Anika Landwet, que vinha perdendo um pouco de forças aí, já no final da prova. Já a Emily Batch, que vinha na terceira colocação, conseguiu aí se manter numa distância segura e confortável para a Yolanda Neff. As brasileiras Raiza Goulam e Jaqueline Mourão, elas vinham na trigésima terceira e quadragésima posição, respectivamente. A Kate Courtney reduziu a distância dela de 24 segundos para 7 segundos em relação à primeira colocada, que era a Anika. Então ela estava se aproximando muito rapidamente da Anika Landwet. E, mais para trás um pouquinho, a Danita Daly acabou perdendo o mesmo rendimento e foi ultrapassada pela Maya Voluskova. Então, na sexta volta, com essa aproximação da Kate com a Anika, a disputa entre elas ali pela primeira posição, ela foi acontecendo durante a volta. A Anika, ela conseguia abrir uma distância nos trechos mais técnicos, mas nos trechos mais rápidos, a Kate se reconectava com ela ali e já voltava na roda dela. Bom, a sétima e última volta, então, começou com a Anika Landwet tentando abrir uma distância na subida, naquela subida inicial da volta, tentando abrir distância para a Kate Courtney. Então ela fez muita força. E quando chegou nos trechos mais técnicos, num trecho de raiz, ela já estava um pouco desgastada ali pela força que ela fez, ela acabou se desequilibrando, caindo da bike, caindo assim, tendo que descer da bike para empurrar a bicicleta. E a Kate Courtney veio nesse momento e fez a ultrapassagem na Anika Landwet assumindo a primeira colocação. E aí ela disparou na frente. E na primeira parcial, que é na metade da volta, a Kate Courtney já tinha aberto 18 segundos para a Anika Landwet. Então, ao final da última volta no Mundial de Mountain Bike em Lezenheide, na Suíça, de 2018, a grande campeã foi a americana Kate Courtney, que fez uma prova incrível e foi uma surpresa fantástica para o mundo do mountain bike. Por quê? A Kate Courtney, até o ano passado, competia na categoria sub-23. Esse foi o primeiro ano dela na categoria Elite e ela veio numa crescente incrível durante a temporada e se consagrou aí a campeã mundial de mountain bike XCO. Fantástica a prova dela, ela foi brilhante. Em segundo lugar, então, ficou a dinamarquesa Anika Landwet, que fez também uma temporada fantástica. A canadense Emily Betty se consagrou a terceira colocada do Mundial de Mountain Bike. E para alegria e delírio da torcida suíça, a Yolanda Neff foi a quarta colocação. Parecia que ela estava ganhando o Mundial de novo, porque os torcedores suíços fizeram uma festa incrível. Foi muito bacana de ver. Em quinto lugar, para fechar aí o top 5, ficou então a polonesa Maia Woloskova. Bom, as brasileiras, infelizmente, não foram muito bem. Nas últimas voltas, elas até conseguiram se recuperar um pouco aí. E a Raiza Goulão acabou terminando a prova na 29ª colocação e a Jaqueline Mourão na 36ª colocação. Bom, vamos então à prova dos homens, que também foi muito emocionante e que tinha como os principais ciclistas o grande favorito, o atual campeão mundial, o Nino Schurter, suíço, correndo em casa, líder do ranking mundial, atual campeão da Copa do Mundo. Então, era o cara a ser batido. Depois tinha o brasileiro Henrique Avancini, que é o atual campeão brasileiro, segundo do ranking mundial, e veio numa temporada absolutamente regular, com excelentes conquistas. Tinha também o italiano Gerhard Keschenbaumer, que veio numa performance incrível nos últimos etapas da Copa do Mundo. E também o Mathieu van der Poel, o jovem Mathieu van der Poel, que vem também brilhando aí no mountain bike. Além do Maximini Marrotti, Luca Brador, entre outros ciclistas aí que estão ali sempre brigando pelas primeiras posições. Além do Henrique, nós tínhamos mais três brasileiros para torcer aí. Era o Luiz Henrique Cocuzzi, o José Gabriel, que é o atual vice-campeão brasileiro, e o Guilherme Miller. Bom, na largada, Nino Schroeder mostrou para que veio, já disparou na ponta, seguido do brasileiro Henrique Avancini e do Keschenbaumer. O Mathieu van der Poel não largou nada bem e foi lá para trás. Então, ainda na primeira volta, o Nino Schroeder deu aquela disparada e já abriu aí uma distância razoável para o Keschenbaumer e para o Avancini, que vinham no grupo perseguidor. Bom, naquela famosa subidinha inicial da volta, na segunda volta, o Keschenbaumer já começou a abrir do brasileiro e tentar encostar ali no shooter, já para os dois ficarem na briga pela primeira colocação. E o Keschenbaumer conseguiu, na metade da segunda volta, encostar no shooter e fazer a ultrapassagem. Já o brasileiro Henrique Avancini mantinha ali a terceira colocação, só que com mais quatro caras atrás dele. inclusive o Mathieu van der Poel que vinha lá de trás se recuperando da péssima largada que ele havia feito. Ao final da segunda volta, o Keschenbaumer era o primeiro colocado, Schroeder vinha na roda em segundo, Luca Braddock passou o brasileiro, era o terceiro, Avancini o quarto e, em quinto lugar, o suíço Mathieu Flüegger. De novo, naquela subidinha que era um ponto de ultrapassagem excelente para os ciclistas, o Schroeder voltou a assumir a primeira colocação e o Flüegger passou o brasileiro. Mas logo no começo daquele trecho mais técnico depois dessa subida, o Avancini conseguiu se recuperar e fazer a ultrapassagem no Braddock e no Flüegger voltando a assumir a terceira colocação. Bom, acho que de uma forma meio tática, ao final da terceira volta, o Schroeder, ele deu ali uma seguradinha e deixou o Kachembaumer fechar a volta em primeiro lugar. O Flüegger, que voltou a ultrapassar o brasileiro, era o terceiro, o Avancini era o quarto. Atrás do Avancini tinham mais uns quatro ciclistas, entre eles, o Mathieu van der Poel, que se recuperou na prova e, naquela subida de novo da volta, naquela subida inicial da volta, ultrapassou, atacou para ultrapassar o brasileiro, os dois suíços e disparou na frente para abrir uma distância segura e confortável para esse grupo. A quarta volta fechou com o Schroeder novamente em primeiro, Kachembaumer em segundo, Vander Poel bem à frente do quarto colocado, na terceira posição. O Flüegger fechou em quarto e o brasileiro Henrique Avancini na quinta colocação, seguido pelo Lichester, pelo Karot e pelo Braddock. Bom, Vander Poel, então, na quarta volta fez muita força e, consequentemente, na quinta volta, ele começou a se distanciar dos dois primeiros colocados e a distância para o quarto colocado, que nessa altura da prova já era o brasileiro novamente, o Henrique Avancini, ela começava a diminuir. Mas, ainda assim, era uma distância confortável, segura e administrável. Eu imagino que, por estratégia, ao final da quinta volta, o Schroeder deixou o Kachembaumer fazer a ultrapassagem novamente. Então, o Kachembaumer fechou em primeiro, o Schroeder em segundo, o Vander Poel veio bem atrás, quase um minuto atrás, na terceira colocação e, depois, o brasileiro Henrique Avancini, que reassumia a quarta colocação. Na sexta volta, o Henrique Avancini foi ultrapassado por dois suíços, o Vogel e o Flüdinger, e caiu para a sexta colocação. Mas isso foi temporário, porque ele tratou logo de buscar de novo a quarta colocação e chegar ali à frente dos dois suíços. Bom, até a metade da sétima volta, nenhuma alteração nas posições até então. O brasileiro Henrique Avancini trocava de posição ali com o Vogel, ele acabou atacando para tentar aí se recuperar e tentar ultrapassar novamente, conseguiu essa ultrapassagem, voltou à quarta posição, então ficou aí essa troca de posições entre eles. Bom, ao final da sétima volta, o Schroeder atacou para tentar abrir de vez do Cachembaumer, que tentava ficar na roda ainda do Schroeder, mas não conseguia. As forças já estavam se esgotando ali do Cachembaumer e o Schroeder começou realmente a abrir distância para o italiano. Entramos então na oitava e última volta com uma distância super confortável aí que o Schroeder, nesse ataque, na sétima volta, conseguiu para o Cachembaumer. A última volta também foi marcada pela disputa entre o brasileiro Henrique Avancini e os dois suíços, o Voigel e o Flüggel, que os três ficaram ali brigando quase que metade da última volta inteira. Então, Nino Schroeder, o suíço, atual campeão mundial, mantém seu título em Lens & Hides, na Suíça, no Mundial de 2018. E tudo isso para delírio dos suíços que ovacionaram o cara na chegada. Foi fantástica a chegada e a torcida gritando o nome do Schroeder. Foi muito bacana. Bom, o italiano Gerhard Keschembaumer se consagrou vice-campeão mundial chegando na segunda colocação. E o jovem holandês Mathieu van der Poel terminou a prova na terceira colocação conquistando assim a medalha de bronze. Em um sprint espetacular, o brasileiro Henrique Avancini nos metros finais da prova ultrapassou o Mathieu Flickiger, disparou na frente e conquistou a inédita quarta colocação no Mundial para um ciclista brasileiro. Foi fantástica a prova do Henrique. Ele foi muito bem. Manteve aí a sua regularidade durante o ano inteiro e conquistou uma fantástica quarta colocação. O Henrique está de parabéns. O cara é um monstro está arrebentando aí e com muito trabalho com muita dedicação está colocando o nome do mountain bike brasileiro lá em cima. Parabéns Henrique você foi fera. Os brasileiros na prova o Guilherme Miller acabou se recuperando bastante e conseguiu fechar em 42º lugar. O Cocuse eu acredito que ele tenha tido algum problema aí no início da prova e tal porque ele terminou apenas na 61ª posição. Então não é habitual do Cocuse terminar numa posição tão distante assim. E o José Gabriel que estreou aí no Mundial é o atual vice-campeão brasileiro terminou na 68ª colocação. Bom pessoal foi sem dúvida um Mundial incrível aí foi muito bacana numa prova sensacional disputada nas primeiras posições ali do começo ao fim e eu volto aí a enfatizar a grande conquista do Henrique Avancini o brasileiro. Quarta colocação foi espetacular sensacional. Bom então esse é o resumo aí do que aconteceu de melhor no Mundial de Mountain Bike 2018 em Lezenheide. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e quando você se inscrever não esquece de acionar o sininho para receber as notificações para você saber dos próximos vídeos também que vão chegar por aí. Então um grande forte abraço para vocês Deus abençoe a todos Tchau!